O LabJ esteve presente na Casa Arice, a sede do jornal Boca de Rua, para conversar com alguns integrantes do jornal a respeito das eleições municipais de Porto Alegre e as suas percepções. A importância que tem mesmo é por causa da cidadania, a cidadania, estar integradas as coisas que estão acontecendo e até para trazer um clareamento, esclarecimento. A gente se importa muito com o futuro de Porto Alegre, principalmente com o pessoal da situação de rua. Eu tenho o pensamento que se a mudança só vem a partir do momento que o povo da favela descer por asfalto. Porque enquanto eles são um, nós somos um milhão. A gente só tem que nos unir. O problema é que nos ensinaram a nos afastar. Qualquer ato é um ato político, mas as eleições são outra coisa. É sempre a mesma proposta e nada muda. Como eu vou acreditar em promessas que não se cumprem? É compreensível a revolta contra os políticos. A miséria, a desgraça e a desigualdade fazem despertar esse descrédito. As pessoas são reféns do governo e dos políticos, pois são eles que executam as políticas públicas. Alguns são carrascos, mas há aqueles que sinalizam com algumas possibilidades. Eu acredito que a saúde, né? A saúde está bem precária. E as ruas de Porto Alegre, né? Tem muitas ruas aí que estão cheias de buracos. Mobilidade, que é um caos. Porque nossa cidade não foi projetada. Falta de moradia. Que também é o mais do mesmo, porque eles preferem fazer poucas habitações para quem vai pagar muito por cada uma, do que fazer muitas habitações para quem vai pagar pouca por cada uma. Mais atenção, observar. Eu acho que às vezes também falta eu ter mais ouvido, né? Ouvir. Mas é mais atenção, entendeu? Falando sobre política, para mim são todos ladrões e mentirosos. A enchente aconteceu por falta de interesses deles. Não consertaram as comportas para segurar a água. Eu preciso votar, mas vou quase na sorte. Analiso as propostas mesmo não acreditando. Não tem que falar sobre eleição. Por que falar sobre pessoas que nem lembram da gente depois de eleitos? Eu até distribuí panfleto, mas foi por dinheiro. Eleição é eleição. Boca de rua é boca de rua. Eles trocam umas ideias, assim, do passar na sinaleira. Ou às vezes eles estão ali, ô, valeu, eu gosto do projeto de vocês. Acho legal, continuo, né? Nessa pegada. É mais assim, quando rola, eu acho que uma reunião dos movimentos. A gente tem esses outros movimentos também que trabalham com a população de rua. E é através desses movimentos que a gente vai para tentar as políticas públicas. Então, sim, o povo que está na rua pode, sim, vir a mudar a cidade em que vive e a sua própria vida através da mudança de governo da nossa cidade. Tem que ter mais umas oportunidades para as pessoas da rua. Dar um lugarzinho para ficar, tipo, lá que fizeram a moradia primeiro. Dar um... Oferecer uns cursos para as pessoas em situação de rua. Dar oportunidade. Está faltando oportunidade para a gente poder mudar de vida. E isso é o que a gente quer, entendeu? Oportunidade. Fazer stroke, né? Um cumprimento. Isso. Porque aquela coisa, entendeu? Quando eu ver, bá... Vou dar assunto para esse cara e já vai me apertar no real, no terceiro. Por aí, né? Não valeu mais as palavras, cara. Mas tá, mas antes... Não, realmente. Eleição? Querem dar trabalho, distribuir papelzinho, acenar bandeira, mas depois esquecem. Tudo que o morador de rua tem de bom vem do lixo, da madrinha, do macaquinho. E principalmente da organização, da luta por políticas públicas, não partidárias. Fui vender jornal para os políticos. Nem me olharam. Agora não posso. Estou ocupado, me disseram. E olha que eu voto todos os anos. Voto certinho. Não só porque se não votar eu não recebo a minha Bolsa Família, mas também porque acho que as pessoas de rua têm que votar. E cobrar. E denunciar que os guardas municipais estão nos batendo. Os relatos usados no vídeo foram disponibilizados pelo jornal Boca de Rua, que serão publicadas na próxima edição do jornal. As identificações usadas no vídeo foram disponibilizadas pelo Boca de Rua. E a próxima edição do jornal Boca de Rua.